Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de ir pra mim Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso ir Não quero ser, só apenas com o meu cérebro Quero atrair, meu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti, como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Pois é minha herança, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de ir pra lá Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser, só apenas o teu servo Quero atrair, teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti, como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti